O corpo de um homem foi retirado após cair dentro de um silo, aquele reservatório usado para guardar soja, tá vendo? É uma estrutura metálica muito grande aí, onde o pessoal utiliza para guardar grãos e tudo mais. O Tenente Fernando Caramacho, do Corpo de Bombeiros, está comigo aqui e vai trazer informação a respeito desse assunto, né? Tenente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Muito obrigado aqui pela presença. Subiu da gente aqui, dá com saudade de falar com vocês. O Tenente é o seguinte, não é complicado, ou melhor, é com muita frequência a gente ver esse tipo de acidente em silos, né? É falta de atenção, treinamento, o que vocês analisam que a gente já mostrou em Anápolis, já mostramos no interior do estado várias vezes e agora mais esse caso. O que está acontecendo? Aloares, não é uma ocorrência muito comum. Apesar que o risco é muito grande e os trabalhadores que lidam com esse tipo de serviço, eles precisam tomar muito cuidado. Ao sermos acionados para essa ocorrência, o trabalhador foi completamente soterrado pelos grãos que estavam dentro do silo. E pouco nós pudemos fazer naquele local, a não ser fazer o escoamento do grão até que pudéssemos chegar e acessar o corpo da vítima. Então é muito importante que as pessoas que trabalham tenham um cuidado redobrado. A segurança de trabalho tem que ser muito criteriosa para que não ocorra esse tipo de acidente. Agora, alguém viu o acidente ou deram falta desse funcionário? Não, parece que eles estavam, segundo testemunhas, eles estavam fazendo o escoamento e por algum motivo ele deve ter caído e acabou sendo sugado, né? Para os locais que estavam sendo escoados os grãos. Inclusive, quando nós conseguimos acessar o corpo desse trabalhador, o pé dele estava justamente em uma das saídas dos grãos. Então, na verdade, ele foi levado meio que para uma espécie de um esteiro ali, né? É, ele acabou sendo sugado e isso impediu com que ele pudesse fazer qualquer coisa. Infelizmente, não foi possível que a gente pudesse realizar o resgate, tampouco que ele pudesse ter se salvado. Agora, nesse caso aí, era que tipo de grão lá? Qual a estrutura? Tem essa informação? Era soja, era um silo bem grande e nós ficamos quase seis horas esperando que todo o grão saísse para que a gente acessasse o trabalhador. Então, teve que esvaziar o silo para conseguir retirar o corpo dele. Exatamente. Olha aí, gente, é uma situação que nós já mostramos, né? Numa empresa aqui em Anápolis já teve uma situação parecida, lá em Rio Verde também já mostramos um caso parecido com esse aí. Gente, tem que tomar muito cuidado, né? As empresas orientar, principalmente os EPIs, né, Tenente? Tomar muito cuidado com esses equipamentos de proteção individual, né? Com certeza. Todos os dispositivos de segurança têm que ser utilizados, têm que ter uma vigilância constante, porque, infelizmente, caso aconteça um acidente dessa natureza, o risco da fatalidade é muito grande. Pois é, fica aí, gente, o alerta, né, principalmente para você, às vezes, ah, deixa para lá, ninguém vai fiscalizar, mas em caso de um acidente desse, dá uma dor de cabeça para a empresa que só vendo. Então, o ideal é a gente ter, tomar os cuidados, né, buscar EPI dentro de casa, na empresa, ter essa estrutura que os bombeiros sempre estão orientando a gente a utilizar esse mecanismo, né? E tem também uma outra informação que o Tenente Caramacho vai passar para a gente, o resgate de um motorista que ficou preso nas ferragens ao cair lá no Rio dos Bois. Como é que foi esse acidente, Coronel? É, esse acidente já foi na BR-060, um caminhão tipo guincho, acho que deve ter perdido o controle, e caiu dentro do Rio dos Bois. Nossas equipes foram acionadas logo cedinho, agora na madrugada, desta manhã, e infelizmente, ao chegarem, a vítima estava presa nas ferragens dentro da água, já sem vida. Nós mandamos nossa equipe de mergulho e, nesse momento, nós estamos fazendo a retirada do caminhão para poder conseguir acessar a vítima e retirar ela das ferragens. Então, o corpo ainda permanece no local? É, permanece no local por conta que, com a queda, a cabine ficou pressionando o corpo no fundo do rio. Então, diante disso, vai ser necessário que a gente faça o içamento desse caminhão e possa fazer a retirada da vítima que está presa nas ferragens. Agora, essa ponte lá, a foto não dá para a gente perceber, é de concreto ou madeira? Ela é de concreto, mas a pancada foi forte e o caminhão acabou caindo no rio. Então, ele saiu pela lateral da ponte e caiu aí dentro do rio, né? Exatamente. Agora, gente, é muito complicado isso aí. Essa altura aí, de qual cidade aí do Rio dos Bois? É perto de Cesarina, Loares, perto de Cesarina. Olha aí, gente, o corpo de bombeiros está trabalhando no local, então vai ser preciso retirar o caminhão para depois retirar o corpo da cabine. Isso. Mas é bom que a gente tenha muito cuidado, viu, ao transitar nas rodovias. A dica de segurança é que a gente, se estiver com sono, se tiver algum tipo de problema que encoste, justamente para que a gente possa evitar esse tipo de acidente. Meu irmão Tenente Caramacho, muito obrigado aqui pela participação. Bom trabalho para vocês, obrigado. Apareça sempre aqui no Balanço, de preferência trazendo notícias boas também, tá bom? Um abraço, amigo. Obrigado, Loares. E colocar à disposição da sociedade, em caso de emergência, entre em contato no telefone 193. Esse número salva vidas. Muito obrigado. Obrigado, Tenente. Obrigado, Tenente. Obrigado, Tenente. Obrigado.